Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente, vim aqui trazer uma novidade para vocês, mais um calendário novo, a caixa começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela do auxílio emergencial, mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que precisam receber sobre esse conteúdo, que vai ajudar muitas pessoas. E a respeito do sorteio, quando vai acontecer o sorteio? Quando bater os 10 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio de 100 reais por transferência. Como é que eu faço para participar? Basta se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Então, sem mais enrolação, bora ver o nosso vídeo do auxílio emergencial segunda parcela. Tem duas sistemáticas de atendimento. A primeira está relacionada ao uso digital do recurso. Então, todas as pessoas que receberam a parcela 1 até o dia 30 de abril, elas receberão a parcela 2 de acordo com as regras que eu apresento a seguir. E quem recebeu o auxílio a partir do dia 30? Por exemplo, esses 8 milhões de pessoas que estão recebendo a partir de agora. Essas pessoas, elas receberão a parcela 2 de acordo com o novo cronograma a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. Então, este cronograma aqui, ele é para os 50 milhões de brasileiros que receberam até o dia 30 de abril. Então, nós faremos, a partir de quarta-feira, o crédito na poupança digital para mais de 30 milhões de pessoas. Este crédito, ele é para todas as pessoas que optaram por receber em poupança digital, em conta existente na Caixa ou em conta de outros bancos. As pessoas terão uma antecipação do recebimento desse recurso através da poupança digital. Os nascidos em janeiro e fevereiro recebem na quarta-feira, os nascidos em março e abril na quinta-feira, os nascidos em maio e junho, eles recebem na sexta-feira, 22 de maio. Os nascidos em julho e agosto, no sábado, 23 de maio. Os nascidos em setembro e outubro, no dia 25 de maio, segunda-feira. E os nascidos em novembro e dezembro, no dia 26 de maio. Aqui nós estamos falando do crédito na poupança digital de mais de 30 milhões de brasileiros. Estes são os brasileiros que já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial e não fazem parte do grupo do Bolsa Família. Quem é do Bolsa Família receberá a sua parcela de acordo com o calendário do Bolsa Família na sistemática de pagamento atual. Aqui nós estamos falando dos 30 milhões de brasileiros que não são do Bolsa Família e que terão a antecipação dos seus créditos em poupança digital. Então, pessoal, como vocês podem ter visto aí, o crédito da segunda parcela do auxílio emergencial vai ser pago a partir dessa segunda-feira. Como vocês viram a data aí, estejam atentos para receber a segunda parcela. Lembrando que para participar do sorteio, basta se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e comentar. Que aí você não vai estar perdendo um dia do sorteio de R$300,00 por transferência. Mas, e aí Davi, o que é que eu faço? Compartilha este vídeo para todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que muita gente precisa dessa segunda parcela do auxílio emergencial. E vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. E, pessoal, se vocês quiserem se especializar, se vocês quiserem procurar algo de como trabalhar pela internet, eu vou deixar um curso aqui que se chama Afiliado Orgânico 2.0. É um curso muito bom, que eu fiz e recomendo a todos, onde vocês podem estar obtendo uma renda extra aí pela internet, ok? Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.